Os meus pais, eles sempre tiveram um trailer e eu praticamente desde a minha adolescência, eu trabalhei com eles e a minha mãe fazia um angobaiano que a gente, nossa, eu acho que nunca vi no Rio de Janeiro um angobaiano melhor que o da minha mãe. Eu falei pra minha mãe um dia, eu falei, mãe, vamos fazer o seguinte, vamos abrir de novo um trailer? Ela só me ensina como é que faz que eu boto pra frente. E foi assim. Ela ensinou a fazer, eu entrei com a minha irmã, no começo nós dois vamos fazer. Aqui eu tô três anos, né, mas a vontade de ter meu próprio negócio já vem de muito tempo. E eu sempre fui muito de observar as coisas, entendeu? De ver a minha necessidade e a necessidade de outras pessoas também. E como eu trabalhava num shopping, eu não tinha tempo pra comer bem e eu precisava me alimentar. A comida mais rápida que tinha e que não era um sanduíche, era uma batata recheada que tinha num shopping. Eu achei o projeto maravilhoso, não só pra estar divulgando a nossa favela, o ir e vir de quem mora fora da favela e quem mora dentro da favela ser o mesmo. Então eu achei interessante, eu quis participar mais desse concurso, é claro, né, pela divulgação do meu estabelecimento, né, um jabazinho, né, mas também mais pra poder quebrar um pouco esse preconceito, entendeu?